Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. Infelizmente, gente, as últimas 24 horas aqui em Três Lagoas foram violentas, hein? Duas mortes registradas por acidentes de trânsito aqui em Três Lagoas. O Alfredo Neto tem uns detalhes pra gente, a gente já começa falando de uma morte, de um acidente com morte que aconteceu na BR-262. No início da semana nós falamos de um acidente com morte que aconteceu no domingo e, infelizmente, ontem não foi diferente. Mais uma pessoa morreu vítima de acidente de trânsito nesta rodovia que liga Três Lagoas da capital, Campo Grande. Né, Alfredo Neto? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia, Beto. Bom dia a todos. Infelizmente, mais uma morte para o saldo negativo da BR-2002, Ana. Ontem, por volta de 21 horas, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal foram chamados para comparecer na BR-2002, no KM27, ali próximo à base da PRF, Ana, próximo à Fazenda Rodeio, a antiga Fazenda Rodeio. Ali, Ana, um veículo Corsa GM de cor branca teria saído da pista, invadido a pista contrária e batido de frente com um ônibus que fazia a linha Campo Grande-Três Lagoas. O ônibus estava com passageiros, felizmente o motorista conseguiu controlar o veículo e ninguém se veriu, nem o motorista do ônibus, nem os passageiros. Ressaltando a importância dos passageiros de ônibus de usar cinto de segurança. Em casos de acidente, que há o tombamento do veículo ou a frenagem brusca por parte do motorista para evitar um acidente, os passageiros são arremessados. Então, é necessário utilizar o cinto de segurança. Ana, nesse momento, o carro que estava em alta velocidade bateu nesse veículo, nesse ônibus e foi parar a mais de 15 metros de distância do local aonde parou o ônibus. O carro ficou completamente destruído, Ana. Assim que o corpo de bombeiros chegou, constatou a morte do passageiro desse carro identificado como Samuel Nunes Rocha Neves, de 26 anos. O Samuel estava fazendo sentido Três Lagoas Água Clara. O motivo que ele tenha se perdido e batido contra esse ônibus, Ana, vai ser investigado pela polícia civil. O motorista do ônibus contou que o veículo fazia o sentido contrário e, de repente, o veículo invadiu a pista contrária e bateu contra o ônibus, batendo ali no lado esquerdo, no lado do motorista do veículo. Os policiais rodoviários federais acreditam que Samuel ou tenha dormido no volante ou passado mal, já que naquele momento ele não tentava fazer nenhuma ultrapassagem, Ana. E o local é um local de pista boa, onde foi recapiado, onde os motoristas ali têm uma boa visibilidade dos veículos que fazem o sentido contrário. E, segundo o motorista do ônibus, o farol estava em meia-luz, o que evitaria ali de um farol alto fazer com que o veículo motorista desse carro, Samuel, se perdesse e acabe se batendo contra o ônibus. Infelizmente, Ana, o boletim de ocorrência é a única forma da gente conseguir entender o que ocorreu. Agora é a polícia civil que vai investigar o caso. Assim que confirmada a morte, o local foi isolado, a perícia foi chamada. Após ser feita a coleta de informações do local, o corpo foi liberado para ser levado para o IMOL, o Instituto de Medicina e Odontologia Legal. Acredita-se que Samuel, ou seja, natural de aparecer tabuado, estaria entre as aguas de passagem, Ana. Lamentável, né, gente? A gente lamenta mesmo mais essa morte aí na BR-262, por conta de acidentes de trânsito, nosso sentimento, solidariedade a todos os familiares e amigos do Samuel. Nesta semana, nós já falamos de um acidente com morte também, colisão frontal, e a gente é até repetitivo ao dizer da importância da duplicação da BR-262. Se esta rodovia fosse duplicada, certamente esse acidente não teria acontecido. Mesmo que ele tivesse passado mal, saído da pista, seria ele sozinho, não teria colidido em um ônibus. Por isso, da importância da duplicação desta rodovia. Agora, ela foi entregue para o governo do Estado, o governo do Estado vai fazer o leilão desta rodovia, agora no dia 6, e aí a gente vai saber qual é a empresa, né, se tem alguma empresa interessada em assumir a operação, a gestão desta BR-262, assim como de outras rodovias aqui de Mato Grosso do Sul. Mas, infelizmente, o projeto de concessão da BR-262 não prevê a duplicação da rodovia por completo, o que é lamentável, apesar dos pedágios, né, das praças de pedágios que serão instaladas. Vai se arrecadar, mas não vamos ter os investimentos necessários e que se fazem necessários nesta rodovia, que tem aí tido um aumento considerável no fluxo de veículos, carretas, principalmente, carregadas com eucalipto, e a tendência, gente, é só aumentar ainda mais com esse aumento do número de fábricas de celulose aqui em Mato Grosso do Sul, especialmente na região da Costa Leste. E até quando a gente vai continuar noticiando casos assim? Até quando acidentes com colisão frontal vão continuar acontecendo na BR-262? Fica a pergunta, né? 6 horas e 44 minutos? 6 e 44? Mas, Alfredo Neto, não foi o único acidente nas últimas 24 horas. Na noite de ontem, um acidente aconteceu aqui em Três Lagoas, no perímetro urbano, e infelizmente, mais uma pessoa morreu vítima de acidente de trânsito. Infelizmente, Ana, parece que aparecia até cena de filme inacreditável no momento ali, em que as notícias estavam surgindo. Ao mesmo tempo que o Corpo de Bombeiros era chamado para atender esse acidente lá na BR-262, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, era chamado para atender um acidente com três vítimas na área central, no Jardim Alvorada, perdão, ali no cruzamento da Avenida Capitão Olinto Mancini, com a Rua Jari Mercante. Por lá, um motociclista, um moto-entregador de 55 anos, acabou colidindo a moto que pilotava contra uma bicicleta elétrica, ocupada por duas pessoas, e os três foram arremessados. O moto-entregador, Ana, perdeu o controle da moto, bateu contra um poste, e, infelizmente, teve ferimentos graves. Os dois ocupantes da bicicleta tiveram ferimentos, e foram socorridos por unidades de suporte básico do SAMU e levadas para o hospital. Já o piloto da moto, identificado como João Ilson, João Ilson, de 55 anos, acabou morrendo no local. José Ilson dos Santos, 55 anos. José Ilson, de 55 anos, acabou morrendo no local. Por mais que os socorristas do SAMU tenham tentado por cerca de 25 minutos reanimá-lo, não foi possível e foi constatado óbito. Naquele mesmo momento, a polícia militar fazia o isolamento do local até a chegada da perícia para poder fazer o trabalho de levantamento das informações. Perícia essa, Ana, que já se dirigia para a BR-262, após ser acionada para comparecer lá com a polícia civil para acompanhar aquele óbito do SAMUEL lá na BR-262. José Ilson estava pela rua Jari Mercante, Ana, quando, no cruzamento com a Avenida Capitão Linto Mancini, os dois ocupantes da bicicleta elétrica, que estavam no sentido Jardim Alvorada, não teriam se atentado para a retaguarda, não olhado para trás e invadido a pista de rolamento saído ali da ciclovia e tentado atravessar Jari Mercante com a bicicleta elétrica, causando aí um aborraimento, batendo lateralmente com a moto de José Ilson que acabou sendo arremessado, indo parar só na calçada da Avenida Capitão Linto Mancini do outro lado. Praticamente, ele passou toda a avenida e foi parar na calçada do outro lado batendo contra o poste. Uma batida violenta contra o poste, a qual ele teve várias fraturas no tórax e também no rosto e infelizmente não resistiu. A polícia civil, junto com a perícia, assim que deixou a BR-262, aonde acompanhava o primeiro óbito lá naquele acidente, deslocaram ali para a Avenida Capitão Linto Mancini, aonde foi feito o boletim de ocorrência desta morte a ser esclarecida por conta desse acidente. Mas infelizmente, tivemos aí um período, um final de noite movimentado, um final de noite trágico, com duas mortes simultâneas no trânsito de Três Lagoas. Uma no perímetro urbano e a outra no perímetro rural, aonde foi registrada aí na BR-262, Ana. Zé, Alfredo Neto, nossos sentimentos também, nossa solidariedade, os familiares desse moto-entregador, agora a gente precisa analisar essa questão desse acidente aqui em Três Lagoas também, Alfredo, porque são duas situações. Nesse caso, me parece aí, pelo que você narra, né, pelo que a gente vê nas imagens, o ciclista não teria respeitado ali, teria entrado na frente da motocicleta. Por outro lado, também, esses motos-entregadores andam em alta velocidade, né? Talvez se ele estivesse em uma velocidade mais reduzida, não teria acontecido essa fatalidade. O acidente poderia ter acontecido, mas não com a morte dele. Enfim, na verdade, a perícia que vai analisar essa situação mas é algo para a gente analisar e chamar a atenção da sociedade. É para esses acidentes que têm acontecido em Três Lagoas. A gente tem falado diariamente do número de acidentes acontecendo em Três Lagoas envolvendo motociclistas, essas bicicletas elétricas, pessoas sem nenhuma noção de trânsito conduzindo bicicletas elétricas, provocando acidentes de trânsito, motos-entregadores. Não são todos, mas muitos, muitos. Basta ficar nas ruas da cidade para você verificar em altíssima velocidade. Não respeitam sinalização também. Muitos passam com tudo, gente. Semáforo fechado é uma correria para poder fazer entrega. A gente já noticiou casos assim, inclusive com mortes aqui em Três Lagoas envolvendo moto-entregador. Não estou falando nesse caso, viu, gente? Aqui eu não faço julgamento de ninguém, pelo contrário. A gente tem essa obrigação de chamar a atenção da sociedade para discutir esses problemas que vêm acontecendo no trânsito. É muito complexo o que está acontecendo no trânsito em Três Lagoas. Está muito perigoso. Pessoas morrendo, pessoas ficando com sequelas. E até quando isso? Nós, quanto imprensa, nós temos o dever, a obrigação de alertar, de trazer essa situação, esse debate à tona, para ver se há algo melhor, gente. Quantas vidas sendo perdidas no trânsito de Três Lagoas? Pessoas inocentes. E até quando isso? A gente vê muita imprudência também envolvendo motociclistas. E aí, nesse caso, Alfredo Neto, é algo que realmente precisa ser analisado. Esse cruzamento, inclusive, é um cruzamento perigoso. Tem até semáforo que foi colocado. Mas o que está faltando, então? Se tem a sinalização? Conscientização mesmo das pessoas. Tem que respeitar a sinalização, né, Alfredo? Tem que respeitar a sinalização, Ana. E tem que ter aí o discernimento, principalmente dos motociclistas, não vamos já nem falar dos moto-entregadores, mas dos motociclistas, que a moto também é um veículo como um carro. Ele ocupa uma faixa de rolamento. Então, não é por isso que o motociclista pode se garantir que ele vai para lá e vem para cá, assim como os ciclistas. Muitos desses ciclistas, Ana, eles aproveitam que a bicicleta exerce ali uma certa velocidade, principalmente essas bicicletas elétricas, que praticamente acompanham a motocicleta na velocidade. Então, muitos empregam a velocidade alta, não olham para trás e vão mudando de faixa, vão desviando de qualquer jeito. E quem estiver vindo atrás, que freie. Infelizmente, tem que ter um pouco de discernimento, tem que ter um pouco de responsabilidade. E, é claro, é a velha máxima, é a direção defensiva. Está indo alguém na frente, reduza. Está impedido o tráfego na sua frente, não mude simplesmente de faixa. Freie, espere o trânsito da frente passar. Mas a gente vê que o Três Lagos está com um verdadeiro caos por conta de muitos motoristas e pilotos que acabam fazendo uma barbárie no trânsito. Na Yamagut, Canquidiana, se houver um caminhão ou algo que ocupe metade da faixa de rolamento, quem estiver vindo atrás vai jogar na contramão e quem estiver na mão certa ali vai ter que frear para não bater. Porque as pessoas esquecem que no Código de Trânsito Brasileiro, quem não tem a preferência da via, que está com a via obstruída, tem que parar, sinalizar, esperar o fluxo passar, sinalizar que vai poder acessar a faixa contrária e aí sim, com segurança, fazer a passagem pelo lado ali que está ocupado. Mas não, a gente vê que as pessoas jogam na contramão, a gente vê que as pessoas, quando está chegando o semáforo, viu que vai amarelar, aí que pisa no acelerador. Infelizmente, a gente vê que as pessoas estão fazendo do trânsito de Três Lagoas uma verdadeira roleta russa. Infelizmente, a gente vê essas coisas acontecendo e muitas das pessoas que, às vezes, não têm nada a ver com o assunto, pagam com o prejuízo aí da vida por conta dessa atitude das pessoas, achando que vai perder tempo se parar num semáforo amarelo, vai simplesmente aí ser taxado de alguma coisa. Às vezes, no psicológico da pessoa, ela acredita que está sendo rebaixada na sociedade, se ela respeitar as regras de trânsito. A gente vê muitas pessoas, Ana, roletando as ruas, principalmente se a gente for nesses bairros que receberam asfalto recentemente, aonde os asaltos estão de ótima qualidade, não tem quebra-mola, não tem depressões, não tem radar. Nesses locais, a gente vê verdadeiras pistas de corridas, aonde motociclistas transformam as ruas ali, em um verdadeiro ringue de competição. Exercem ali 130, 140 km por hora, muitos passam deitados na moto com aquela manobra chamada de Superman, aonde eles deitam na moto para a moto pegar com mais velocidade, saem passando pelas esquinas, buzinando. Infelizmente, a gente vê que a situação está ficando crítica e não adianta a gente só trazer a notícia e a sociedade culpar o poder público, sendo que é uma obrigação de todos, do poder público manter as vias com qualidade sinalizada e, é claro, a nossa é de respeitar as regras para que tudo ocorra conforme o esperado. Infelizmente, a gente vê que a maioria dos acidentes acontecem em locais com boa iluminação, pista boa, com sinalização e aonde não tem é simplesmente pela irresponsabilidade de não colocar em prática aquilo que aprendeu na autoescola. Não tem sinalização, reduza. Olhe antes de atravessar. A preferência onde não tem sinalização é de quem está à direita. Chegou num semáforo, sempre reduza. Viu que vai amarelar, freie. A gente nunca sabe quem vai cometer uma loucura de tentar se lançar no sinal vermelho ou atravessar uma preferencial ou uma rua com excesso de velocidade, Ana.